Oi, fofinhas! Tudo bom? Cá estou eu pra cumprir com o prometido, que eu prometi pra vocês que eu voltaria pra testar outros produtos que não deu pra testar no primeiro vídeo de makes que aparecem ao patrocinado pra gente lá no Instagram. Então, sem mais avalar, bora começar o vídeo! Minha gente, já vou começar aqui colocando minhas tiarinhas. Pra quem não viu esse primeiro vídeo, tá aqui no YouTube, tá? Tá aqui, procurem, tá bom? Eu fiz um vídeo testando só os produtos que aparecem nos patrocinados pra gente lá no Instagram, pedir pras meninas que me seguem por lá me mandarem prints, inclusive. E eu tava super ansiosa pra testar uma canetinha que aparece nos patrocinados para todo mundo! Só que ela vinha da China e ia demorar pra chegar. Então, eu acabei gravando o vídeo da primeira parte e agora eu vou gravar a segunda parte com alguns outros produtinhos. Mas já aviso pra vocês que eu esqueci o quê? De pegar o print de vocês. Então, possivelmente, alguns produtos desses não vão ter print, mas eu espero que vocês acreditem na minha palavra de que eles aparecem como patrocinados. Até porque vocês devem lembrar deles aparecendo como patrocinados, né? Enfim, vamos começar! Primeiro produto que vocês me mandaram muito, que inclusive a garota propaganda do patrocinado sou eu, é Revitalift. Sim, gente, este produtinho aqui que eu falo pra vocês sempre lá no Instagram. Eu tenho contrato com o L'Oreal Paris, né? Com o Revitalift desde o ano passado. É uma marca que eu me apaixonei muito por esse produto. Desde a primeira vez que eu usei, a minha pele respondeu super bem. Então, toda vez que eu venho gravar vídeo de maquiagem aqui pra vocês, eu uso esse produto antes. Ele é um ser, um preenchedor. Isso não é um publi, tá, gente? O meu publi é só lá no Insta, porque aí fiquem tranquilos. Ele tem 1,5% de ácido hialurônico, então é uma concentração bem alta. Ele preenche muito, muito as linhas finas e hidrata profundamente a pele. É um dos produtos que minha pele mais reage bem em quesito de hidratação. Eu sinto que ela fica hidratada de dentro pra fora. E eu gosto muito de usar antes da Make, porque ele forma tipo uma peliculazinha, sabe? Que eu gosto bastante. E eu sinto que ele dá uma preenchida instantaneamente nas minhas linhas finas, tipo o bigode chinês. Não é a proposta dele, tá, gente? Ele não é uma coisa instantânea. Mas isso é uma sensação minha. Então, eu gosto bastante de usar ele antes da Make. Mas eu uso de noite também, enfim. Sempre que eu lembro, eu passo no rosto. Sempre que eu sinto a minha pele ressecada, eu passo. Eu gosto demais mesmo desse produto. Agora, não é a Bianca contratada que tá aqui falando pra vocês, tá? Assim, quando eu sou contratada por alguma coisa, gente, é porque eu testei e gostei. Eu sei que esse papo é balela, mas pelo amor de Deus, eu não acredito nas pessoas. Tô falando aqui pra vocês. Se tivesse isso, se fosse ruim, daria dano ruim na minha pele, não estaria? Tô usando aqui. Tá dando bom. Enfim, então esse foi um dos produtos que vocês mandaram de patrocinado. E aí, obviamente, eu como suspeita que sou, só tenho coisas boas pra falar. E ele é muito bom pra pele oleosa, tá? Essa versão Serum. Porque o Revitalift tem a versão pote também. Mas a concentração de hialurônico não é tão alta. Mas essa versão do Serum, ela é boa pra pele oleosa, porque a pele absorve bastante. Enfim, vamos agora ao próximo patrocinado, que foi essa base. A nova Born This Way Matte da Too Faced, que vem nessa embalagem belíssima de Too Faced. Também fui garota propaganda deles. Bianca, você tá de palhaçada com a gente fazendo esse vídeo com todos os produtos que você fez publi? Ô, gente, graças a Deus, né? Graças a Deus tô fazendo publi dos produtos que tão aparecendo aí como patrocinado pra vocês, gente. Quer dizer que meu trabalho tá sendo reconhecido. Isso é tão bom pra mim. Eu sempre falo pra vocês. Não só pra mim, mas pra todas as outras pessoas que trabalham com a internet. Se você segue alguém e gosta dessa pessoa, valoriza ela tá fazendo publicidade. Valoriza ela tá te mostrando que ela tá fazendo publicidade. Porque ainda existe muito publi velado na internet, gente. A galera faz publicidade à torta direita nos stories, no feed, e não sinaliza. Então, ao invés da gente reclamar das pessoas que tão fazendo a publicidade, que tá sinalizado, que tá ali mostrando pra vocês, vamos valorizar essas pessoas, porque elas tão sendo honestas com vocês. E é nosso trabalho também. Então, se você gosta de algum influenciador, valorize a publicidade, porque faz parte do nosso trabalho. A gente precisa disso pra viver. Porque a gente vive é disso. Enfim, vamos lá, gente. Base Born This Way Matte. Na verdade, o print que vocês me mandaram, se eu não me engano, era o combo da Born This Way Matte com a paleta. Mas, aqui no caso, a gente tá com a Born This Way Matte mesmo, tá bom? Vou aplicar com... Ah, vou aplicar aqui, direto. Vai lá no meu Instagram, inclusive, valorizar essa publicidade, que ficou tão bonita, tão belíssima. Gente, agora falando sério, eu amei num grau essa base. Mas num grau. Que foi uma das minhas favoritas dos últimos tempos. Ela é maravilhosa. Vocês vão ver, vocês vão ver. É bom gravar esse vídeo, porque vocês conseguem ver detalhes. Porque no Instagram, a gente tinha que fazer um vídeo de 15 segundos. 15 segundos é praticamente nada, né, gente? É oi, tudo bom? Acabou. Então, aqui vocês conseguem ver detalhes. Vou dar o zoom pra vocês verem. Eu acho a cobertura dela muito boa. E ela é matte, o que a maior parte das pessoas gostam. Mas ela não fica com aquela sensação seca. Inclusive, quando eu recebi a proposta de fazer o publi dessa marca, eu testei a base antes, porque eu fiquei um pouco com medo. Porque eu falei, gente, a outra base eu não gostava. Será que eu não vou gostar dessa? E eu simplesmente amei essa versão dessa base. Porque, ó, gente, ela é matte. A sensação dela na pele é matte. Ela fica bem sequinha. Mas ela tem esse glow, esse vício que eu sempre falo pra vocês que eu gosto, que eu acho que deixa a pele mais saudável, deixa a pele mais bonita do que aquela coisa 100% matte. Então, eu acho isso muito bonito dela. Ela não transfere. Ela é a prova d'água. Então, essa base é realmente muito, muito boa. Vou aplicar agora do outro lado pra vocês verem a cobertura completa dela. E uma dica pras meninas que às vezes não gostam tanto do efeito matte. Basta você usar um hidratante mais pesado por baixo, tá, gente? Hoje eu usei o Revitalift, mas teve um dia que a minha pele tava muito seca, que eu usei este aqui, que é o creme reparador. O hidratante reparador de salve. Eu usei ele antes de passar essa base. Minha pele tava muito seca. E esse hidratante, vocês não têm noção, não. Ele é Power Blaster Blaster. E aí, dependendo do que você usa por baixo, você consegue mudar mais o efeito da base, né? Ah, eu não falei a minha cor pra vocês, né? A minha cor é a Vanilla. Eu acho que tá boa pra mim. Um tom acima dessa também daria certo pra mim, mas essa daqui também deu bem certinho na minha pele. Então, tá aí, gente. Vou dar aquele zoomzinho da verdade, então, pra vocês conseguirem ver mais detalhes da base. Tô completamente apaixonada nessa base, gente. Completamente apaixonada. Não tem mais o que dizer. Fora que essa base... Eu fiz um teste com vocês lá no Instagram. Quando eu estava testando essa base pra ver se eu aceitava ou não a publicidade, eu fiz o teste com vocês, sem vocês saberem que base era. Mas eu passei 24 horas com essa base. Óbvio que não 24 horas certinho, mas um dia inteiro com essa base. E mostrei pra vocês o resultado no final do dia. que ela se manteve intacta. Ela não marcou em nada. Então, assim, eu amei de verdade essa base, gente. E aí, vocês só conseguem tirar as próprias conclusões com esse vídeo, porque essa câmera, ela mostra até a minha alma. Então, não tem como esconder absolutamente nada de vocês aqui. Nem se eu quisesse. Vocês falaram, Bianca, mentirinha, hein? Tá feio, meu amor. Tá feio. Próximo produto que também foi patrocinado, que apareceu lá pra gente, foi o Peach Bloom Lip & Cheek também da Too Faced, que é esse produtinho aqui. Ele já tinha aparecido pra mim na primeira vez, que eu fiz o vídeo dos patrocinados, mas quando eu fui comprar na Sephora, tava esgotado. E aí, dias depois, eu fiz a publicidade de Too Faced e eles me mandaram esse produto. Eu nem sabia que esse produto ia vir. Pra mim, eu ia receber só a base, mas veio. E, gente, sério, o cheiro desse produto, dá vontade de comer. Ficou eu e a Grazi no dia que a gente tava gravando assim. Sério, muito, muito gostoso. e a textura dele é uma textura em gel, vocês estão vendo? É muito diferente de qualquer outra textura de lip tint que eu já tenha visto. E quando você aplica na bochecha, você pensa, meu Deus, porque parece que você tá aplicando um gloss na bochecha. Mas espalha super fácil, fica um efeito tão lindo, gente. Nesses dias que eu fui lá pro chalézinho, eu levei só esse produto e eu aplicava um corretivo aqui abaixo dos olhos pra tirar a olheira e aplicava ele por cima, espalhava a máscara de cílios e pronto, acabou. Porque ele fica com um efeito muito natural, muito fofo e com esse efeito glossy que eu amo, né, gente? Não preciso nem dizer. Aí depois, ó, vem com a esponjinha dando umas batidinhas e fica esse efeito, ó, gente. Depois que você espalha, ele não fica pegajoso na pele, tá? Ele não fica com a sensação, você não fica sentindo no rosto, meu Deus, vai ser um gloss no meu rosto. Ele fica esse efeito glossy, então a estética dele é essa mais brilhante mesmo, mas a sensação dele na pele não é essa, tá? Não precisa ficar, não precisem ficar preocupadas de, meu Deus, Bibs, eu não consigo usar isso na minha pele. Consegue sim. É uma sensação mais hidratante mesmo, porque ele não seca no rosto, ele não vira um pó, ele não vira uma textura de pó, mas ao mesmo tempo é uma sensação, pra mim, como um lip tint normal. Não fico com uma sensação de pegajoso no rosto. E aí você pode usar ele tanto nos lábios quanto na bochecha, vou passar aqui primeiro na bochecha, sério, o cheiro disso é muito bom. Dá pra espalhar com pincel se você quiser, dá pra espalhar com esponjinha, mas tô aplicando aqui com o dedinho, pra mostrar pra vocês que ele espalha muito fácil e é muito rápido, muito prático passar. E já fica, ó, com uma cara... Ai, eu amo esse efeito, gente, eu amo esse efeito, vocês sabem, né? Ele falou que é brilho, que é glow, é comigo mesma. Ai, gente, quando é que uma marca vai querer fazer uma linha de maquiagem comigo, hein? Que vai ter as coisas glow, tudo? Vai ter iluminador, vai ter base glow, vai ter blush glow, vai ter tudo glow, que vocês vão sair parecendo um bujão de gás. Toda vez que eu falo isso, vocês ficam... Bujão de gás brilha? Mas é prata, gente, foi cintilante, brilha, né? Pelo menos na minha cidade era. E daí dá pra usar na boca também. E a sensação dele na boca é bem hidratante, bem gostosa, gente. Só que ele também, depois, dá uma secadinha, sabe? A boca dá uma absorvida nele. Olha que cara... Linda. Mas ele fica bem gostoso na boca, se não dá vontade de comer. Fica bem hidratante e fica com esse efeito glossy, tanto na bochecha, quanto nos lábios, o efeito de gloss mesmo. Bom, e agora vamos então ao que realmente interessa nesse vídeo, que todo mundo quer saber, todo mundo quer testar, que são as canetinhas delineadoras dessa marca que chama Lovely, que vem nessas embalagens belíssimas. E eu comprei não só uma, não só duas, não só três, como todas. Comprei todas, tinha um kit lá que vinha todas as canetinhas, então eu comprei. E vou mostrar pra vocês como que elas aparecem pra gente lá no Instagram. Elas vêm num formatinho como se fosse estabilo, sabe? Aquela canetinha maravilhosa que a gente sonhava em ter no colégio, mas era cara e sua mãe não comprava pra você. Pelo menos a minha não comprava pra mim. É assim, ó, tá vendo? Um formatinho de caneta. Eu achei a coisa mais fofa do mundo. Não testei antes de testar com vocês. Então eu vou abrir aqui todas pra mostrar pra vocês. Pera aí. Bom, gente, eu fiz os swatches aqui na mão pra vocês verem todas as cores, então, porque obviamente a gente não vai conseguir usar tudo isso no rosto, senão a gente vai sair daqui parecendo uma palhaça. Mas então são todas essas cores que vieram no kit. Eu achei tudo bem pigmentado, bem vibrante. Eu achei que as cores seriam um pouco mais candy. Não sei porque eu tinha essa impressão na cabeça. Mas elas são bem vibrantes, tá? Bem, bem pigmentadas. Não teve nenhum que eu achei que não fosse muito pigmentado aqui, ó. Tudo topzera. E daí, gente, olhando pra cá, eu tô meio em dúvida do que usar, mas eu gostei muito da cor laranja. Gostei muito desse aqui, esse primeiro também, que foi um azul meio turquesa. Não sei o que faremos. Vamos começar aqui a fazer um treco-treco. O que é que vai virar, não sabemos. Olha isso, gente. Olha o quanto é pigmentado esse bichinho. Essa é a minha tentativa de fazer um delineado gráfico. Você usaria essa make, minha câmera? Não. Mas tô fazendo um negócio diferente aqui pra vocês. Olha essa cor, gente. Eu achei essa cor... Ai, caguei ali. Não tinha visto. Achei essa cor belíssima. Gente, só acho válido dizer que eu achei o rosa e o vermelho extremamente parecidos, tá? Na embalagem, eles são dessa cor aqui, ou seja, completamente diferentes. Quando você coloca os dois na mão, esse aqui é o rosa, que pra mim parece um vermelho. E esse aqui é o vermelho, ó. Então eu achei as cores bem parecidas. Daí, gente, assim, tô pensando o que é que dá pra fazer aqui de diferente nesse olho a mais e não virar uma patifaria. Vou pegar o branco. Ai, ai, eu mirei no delineado gráfico, nem sei onde é que eu tô acertando. Ó, gente. Então, assim, são super pigmentados mesmo. Aqui eu tô tentando fazer alguma coisa que só Deus sabe. muito provavelmente nesse olho eu não vou fazer. Porque o quê? Não vou conseguir fazer isso aqui igual no outro olho, não, gente. Só tamo aqui testando mesmo. Mas eu achei as cores muito parecidas. Tanto laranja, quanto rosa, quanto vermelho. Achei todos os três puxados pra um tom de vermelho. É, vou fazer o swatch aqui na minha outra mão pra vocês verem, inclusive, ó. O vermelho, o laranja e o rosa. Por mais que a gente consiga ver a diferença entre os três, eu achei os tons muito parecidos e um pouco diferente dos tons da embalagem. Ó, esse rosa, principalmente, não é essa cor que sai. Porque aqui na embalagem parece um rosa meio candy, assim. E na mão sai praticamente um vermelho. Achei as três cores extremamente parecidas. Então, se eu quisesse fazer um delineado, sei lá, com as cores que eu gosto, que é rosa e laranja, sairia praticamente um delineado da mesma cor. Mas sobre a pigmentação não tenho nada a dizer. achei eles extremamente pigmentados mesmo. Agora eu vou tentar fazer essa mesmíssima coisa que eu fiz aqui no outro olho. Porque daí ficou faltando usar só duas cores, né, gente? Ficou faltando usar o azul e o roxo. Ai, meu Deus. Mas eu fiz o swatch aqui pra vocês verem as cores. Minha gente, voltei. Desse lado aqui eu fiz a versão sem o delineador branco. Eu fiz aqui pra vocês verem como que ele fica e tal, mas eu acho que essa versão aqui é mais bonita, mais delicadinha, ó. Só com o delineador laranja e o azul. Mas temos essa outra versão aqui meio catastrófica também. Mas o importante, a alma desse vídeo é o quê? Testar esses produtos pra vocês verem se funciona ou não. Então sim, as canetinhas são bem pigmentadas. Elas não craquelam, não achei dificuldade em usar elas. A minha única crítica, a única consideração é que eu achei as cores, esses tons aqui, rosados, avermelhados, alaranjados, enfim, todos muito parecidos. Não dá muito pra distinguir o que é o quê, tá? E é isso, meu povo. Então são esses os produtinhos que testaríamos nesse vídeo de hoje. A gente vai terminar assim hoje. Que vídeo testando make, vocês sabem que não necessariamente é um vídeo de tutorial de maquiagem. A gente tá aqui pra se rabiscar inteira mesmo, pra vocês verem como que funciona, pra servir como uma cobaia pra vocês mesmo. E é isso, gente. Quero fazer mais vídeos desse tipo aqui no canal. Então sempre que vocês virem alguma coisa de publicidade, patrocinado printem e mandem pra mim lá pelo Instagram com o título patrocinado pra quando eu entrar no meu direct, na minha DM, eu conseguir identificar as mensagens de quem me mandou os vídeos, os prints de patrocinados, tá bom? Nossa, que confusão do que eu falei, mas acho que vocês entenderam. Espero que vocês tenham gostado, gente. Os produtos de hoje foram aprovadíssimos, gostei de todos. Só não dessa lambança que eu fiz aqui no olho, mas gostei de todos. Espero que vocês tenham gostado bastante. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!